Oi gente, bom dia! Vamos olhar aqui na folhinha, o dia 2023, segundo semestre, novembro 18, sábado. Lá no Japão, a gente sempre diz primeiro ano, depois o mês, aí o dia, assim como o primeiro sobrenome, no meu caso Oshiro, e depois o primeiro nome, né? Esse é o correto, tem maior peso, né? Só que aqui no Brasil é tudo ao contrário. Enfim, daí o que estou fazendo agora, acho que é o 24, é desafio, né? Porque hoje é o primeiro dia que eu não vou fazer o café, porque eu tava com um café aí que eu comprei de supermercado. E eu fui pesquisar no Google, eu achei café seco na promoção, né? Apareceu justamente várias marcas nacionais de, não café não, sangue seco, apareceu marca de café na promoção. Sangue seco. Então, o desafio hoje é não fazer o café, fazer um chá, chá preto, provavelmente. Ah, eu me lembrei porque ontem eu fiz o vídeo, eu tinha esquecido parte da conversa que a minha colega disse, que os trabalhadores disseram que era café de supermercado. café nacional, café nacional de supermercado. Mas é todo o café, eu encontrei, eu não vou citar marcas aqui, mas toda, até das melhores marcas de café nacional. Marca que eu gosto. Então, não. Tem, o Brasil, ele é pecuarista, né? Então, sobra muito sangue. Então, eles provavelmente pensaram que vamos, vamos ganhar com esse sangue. Alguém teve a ideia, enfim. Só que, eu acho que isso aumenta o volume do café, né? Não sei, deve vir metade sangue, metade café, não sei, ou trinta por cento, enfim. E, eles ganham muito dinheiro com isso, porque seria um produto jogado fora o sangue, será? Provavelmente, né? Mas, bom dia. O que que eu tô fazendo agora? Vou esquentar a água, fazer um chá. E, eu queria falar pra vocês que eu tava assistindo uma pastora falando sobre demônios, a origem da palavra demônio, porque ela faz a aula de teologia, que toque. E a origem é daimon, que significa espírito. E eu fui pesquisar espírito humano, apesar da igreja. Eu acho que as duas, a católica evangélica negarem, né, que existem espíritos. Eles dizem, não existe espírito, existem apenas demônios, mas demônios são espíritos. Espíritos humanos. E, porque a origem da palavra demônio é daimon, que significa espírito humano. e isso foi uma coisa que eu descobri, né. Na verdade, eu sempre achei que existe espírito, né. Eu vi um espírito, só que eu vi um espírito de camiseta branca, de roupa branca, duas vezes. Uma japonesa no Japão e uma moça aqui em casa, de camiseta branca. Duas mulheres diferentes. uma japonesa e outra que não era japonesa. Não sei qual nacionalidade. Até bem parecida comigo, do cabelo encaracolado e longo. Mas, ela não tinha o olho como o meu, assim, sabe, não era descendente japonês, não. E era branca. Tinha um cabelo assim, louro escuro, acho. Bem bonito. eu seguia um canal de judaísmo. Então, todo dia de manhã ele fazia, menos na sexta-feira, né. Não, menos no sábado de manhã, porque ele guarda o sábado. E os judeus guardam o sábado. a partir do entardecer da sexta até o entardecer do sábado. Enfim, eu já... Pera aí, eu vou pôr água pra esquentar. Oi, gente, bom dia, seguindo. Sentei aqui e... Na verdade, eu já tinha feito ontem à noite um chá de camomila, acabei não tomando, vou tomar agora de manhã. Bom dia. Não à toa Deus tá me fazendo fazer esse vídeo sobre daimons, sobre demônios. Pra que você ore e repreenda na sua casa que ele tá me falando. E lembra que ontem eu fiz um short de fé falando do homem mal? E outro dia Deus me mostrou de madrugada uma palavra sobre juda, sobre traição? Tem que orar bastante. Não inveja o homem mal. Amém? Traição, não inveja o homem mal e demônios. espíritos humanos. caiu, amém. Daí você senta e toma um chá de camomila pra acalmar. quem luta as guerras é Deus. Mas deixa eu falar sobre o canal judaico, sobre o que eu aprendi, o que que é a lei de Deus, o que que o judeu acredita. E Jesus era judeu, né? O que que ele acredita, o que que ele acreditavam os israelitas sobre os espíritos maus? Então, existe uma crença que não é a minha. Eles acreditam que um anjo é mensageiro. Como eu disse aqui, eu acredito nisso. E nós temos várias passagens bíblicas, né? em que um anjo dá mensagem de boa nova. Existem seres estranhos também, né? Com várias cabeças, cabeças de animais, seres viventes, mas são seres bons. Agora, o vídeo que eu assisti do judaísmo, o rapaz diz que o judeu acredita que Deus ele tem anjos bons e ruins. Deus, não um demônio, não um satanás. Deus mesmo tem anjos bons e ruins. Como assim? Anjos que são incumbidos de tarefas boas e anjos que são incumbidos de fazer o mal. aí nessa parte que eu não acredito porque ontem eu fiz um vídeo pra vocês falando que que não acredito que Deus tenha dois lados. Que Deus tem um lado só, que é o lado do amor. Porque se Deus tivesse dois lados ele não diria ama o teu inimigo. Perdoa o teu inimigo, ora pelo teu inimigo, amém? Então essa é uma prova. Né? Se estamos falando de Deus estamos falando de Jesus que Jesus é Deus também, né? Apesar de que eu acredito que existe ainda uma separação entre eles. Eles não somos só porque senão ele não seria o filho ele seria só o pai. Ele não teria o espírito seria tudo só o pai. Mas não, eles são separados em três. Então, por mais que ele seja Deus, uma parte de Deus, ele sempre é o filho. E existe Deus pai, o filho e o Espírito santo. Assim eu acredito. por causa das passagens em que ele diz algumas vezes ele diz só o pai faz isso nem eu posso só o pai faz isso nem eu posso e isso já me demonstra que o pai é mais forte e tem mais autoridade que ele. E se ele tivesse total autoridade ele mesmo disse que não queria aquele cálice, o cálice da crucificação e ele disse se for da tua vontade assim como a Maria disse também faça em mim segundo a vossa vontade, né? Mas ele não tinha autoridade sobre ele mesmo. Ele tinha que obedecer ao pai. Mas enfim é incontestável que não existem pelo menos não amando de Deus, né? Onde os bons e ruins e que Deus é apenas bom. É o é a nossa decisão, é o nosso pecado que vai nos levar à destruição ou ao precipício. Olha só o que Deus está me mostrando. Esse homem mau ele caminha para o precipício, mas sabe como que ele caminha? Com vestes de ouro o melhor que há na terra e ele vai caminhar passo por passo e ninguém pode demovê-lo de ir para o precipício. Bem vestido, bem falado, bem amado, bem quisto, amado assim, Adorado, bem quisto, com muitos tapinhos nas costas e muitos caminharam assim para o precipício com vestes de ouro. Ele está me dizendo agora que depois que a pessoa cai no precipício vai se tornar esse daimo e o problema principalmente nada. É isso. Pesado. Esse é o caminho do homem mau. Ele nega Deus, ele caminha para o precipício, só que ele está bem ornamentado, ele está seguro de si, porque talvez a vida dele Deus segura a vida que é na terra. Mas lembra que Jesus disse busca o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas? E aquele que não busca o reino de Deus, as coisas serão acrescentadas? São, só que ele não tem o reino de Deus, ele tem só as coisas, por isso ele está caminhando para o precipício. é isso que ele está me mostrando, e isso é triste, porque muitas vezes você está buscando o reino de Deus e você não tem tantas coisas assim a serem acrescentadas, né? É difícil para você, é difícil para mim, mas uma coisa é certa, o reino de Deus para você, você não está caminhando para o precipício, então, é melhor você caminhar para o céu com vestes de saco, de pano de saco, do que você caminhar para o precipício com vestes de ouro. E outra, o demônio e os homens maus, os daimos, os espíritos humanos que caíram nesse precipício, né? E eles vão atacar aqueles que estão seguindo e buscando o reino de Deus, entendeu? E tomam chá de caminhão. Evita o homem mau, evita o convívio, evita a amizade com o homem mau. só que é impossível não ver, né? Eu lembro da minha infância, de saber de coisas horríveis, de práticas horrendas, de pessoas perto de mim e nos últimos tempos, às vezes eu passo na frente de uns lugares e eu fico assim, eu já sei onde que é o lugar, então vou fechar o olho, sabe? Não vou ver. Vou fingir que eu não sei do café, sabe? Do sangue no café. Não dá pra fingir. não dá. Não dá. Assim como muitas mulheres estão ligadas a homens que tem práticas horrendas, eu escrevo sobre isso. Não só mulher, a esposa, mas os filhos também. E fingem não ver. não vai adiantar. Na verdade, a gente tem que orar e se você tá diretamente ligado a essa pessoa, aí tem um peso maior, né? Porque você vai ter culpa também. Culpa de não exortar, culpa de não fazer algo ou pra impedir, talvez. E o inferno não quer que você impeça. Não quer que você ora. E se você está indiretamente assim, não tá diretamente ligado a essa pessoa, né? Meu Deus. A parte boa que você tiver é a parte que o demônio vai querer atacar. é isso que eu tô fazendo agora. vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Senhor, nós oramos pela quebra de toda e qualquer maldição, em nome de Jesus. Um novo dia está aí, Pai, nós cremos que o Senhor preparou um lindo dia pra nossa felicidade, pra nossa edificação, Pai, em nome de Jesus. Senhor, os pecados que já tivemos, que sejam mortos, desaparecidos, enterrados, Pai, em nome de Jesus. Sabe, que sejam deixados totalmente pra trás, em nome de Jesus. Pai, eu peço, Senhor, que caia por terra, Senhor, que venha, Senhor, sabe, a tua espada de chama, Senhor, contra todo o levante do inimigo, contra toda a macumba, toda a magia, toda a feitiçaria, todo o olho gorda, a espada flamejante do Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a espada flamejante do Espírito, contra todo o ataque do inimigo. Pai, eu peço cura, eu peço restauração, eu peço renúncia. Olha, o que Deus me falou assim, ó, aqui, essa, esse negocinho tem seis dentes, né? Ó, a pessoa olhou esse aqui, não viu esse de trás, ó, se a pessoa se incomodou com isso que você tem, ou com isso que você está fazendo, jogou praga em você, creia, que Deus vai fazer com que você faça o dobro, que você conquiste o dobro, em nome de Jesus. Se alguém orou pra você perder algo na justiça, não sei, um direito seu, ou impedir que você consiga algo, pois Deus vai te dar o dobro. Em nome de Jesus, tenha fé, não desista, não desista, e não inveja o homem mau, não vá, não aceite o convite, não vá na conversa do homem mau, e não inveja, sabe, porque aquilo que é teu está guardado nas mãos de Deus, ele sabe o momento certo de nos abençoar. Senhor, pra toda doença, eu oro por cura, em nome de Jesus, por cada órgão dos nossos corpos. Espírito Santo, eu peço, Senhor, por conversão. Pai, eu peço que os demônios se afastem dos leitos dos doentes, em nome de Jesus, eu peço que o teu anjo, que o Espírito Santo se aproxime. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o teu Espírito Santo esteja nos nossos sonhos, no nosso café da manhã, nosso almoço, lanche, janta, durante a nossa noite, durante a semana, final de ano, Pai, entregamos nossas vidas em suas mãos. Nós sabemos que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Amém. Amém, Senhor, eu creio. Eu tô vendo o mar se abrir, entende? O mar se abrir. Porque, às vezes, eu tô vendo o mar pegando no teu pé, sabe? puxando. E aí, o faraó, ele manda os soldados atrás. Ele não quer que você se desvincule. Então, o mar se abre pra você. E vá. Vá. Porque Deus tem a terra prometida, Deus tem o emprego prometido, o esposo, a esposa prometida, os filhos prometidos, os netos prometidos, a prosperidade, o trabalho em nome de Jesus. Amém? Tudo que é bom vai ser bem claro, vai ser bem óbvio, vai ser bem transparente. Tudo que é coitado, que é escondido, que é duvidoso, isso Deus está te livrando. Amém? É disso que Deus está te livrando. Da mentira, da falsidade, da falsa de transparência. Em nome de Jesus. Que Deus te prospere, sabe? Trazendo não o dinheiro que você precisa, mas muito mais pra você poder cuidar da sua saúde, pra você cuidar do seu bem-estar, pra você ter o lazer, sabe? Em nome de Jesus. Pra você investir em coisas que há muito tempo você sonha investir. E jamais teve oportunidade. Amém? É isso. Tchau, amo vocês. Se inscreva no canal, curta o vídeo. E quando eu falei aqui em daimon, demônios, espíritos humanos, na verdade você tem que enfrentar o que Deus tá me falando. Não é pra você ficar com medinho. Porque a primeira coisa que eles fazem, sabe? Pra você se amedrontar e dizer, olha, Deus não é por mim, Deus não existe, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, sabe? E é essa a intenção. Pra começar a infiltrar na sua fé, entendeu? Mas não. Sabe? Seja firme, corajosa. É proclame, sabe? Leia a palavra de Deus e você escolhe uma palavra. Ah, ontem ele me deu, eu falei, Senhor, o que vai acontecer agora? Ele me disse, eu abri a palavra, Jeremias 33, 11. Leia lá. Jeremias 33, 11. E não aparece com o cenário atual, né? Jeremias 33, 11. Mas essa é a resposta dele, porque Deus não é mentiroso como ser humano. Amém? A gente não enxerga a bênção, mas ela tá muito perto. Tchau, até mais. Agora o passarinho tá cantando. Gente, eu queria dizer pra vocês, ó, a poleninha já acordou. Que Deus me disse assim, várias vezes durante a sua vida, você foi na dúvida. Na dúvida, não, até na certeza de que aquilo não tava certo. De que aquela pessoa não era boa pra você. Sabe? Aquela amizade, aquele namorado. E eu te avisei. Eu fui avisando, eu fui avisando. É que nem esse café, eu tô morrendo de vontade de esquentar a água e tomar ele. Olha isso. Eu sei que não faz bem, mas eu tô com vontade. Ai, Deus. e deu ruim, deu ruim, e deu ruim, e deu ruim. Sabe? E muitas vezes a gente é assim, vai indo, vai indo, cuidado, cuidado. Se Deus já te avisou, cuidado. espera pela oportunidade, a oportunidade que vai trazer paz ao seu coração. Eu vou dizer algumas coisas que ele tá me falando pra dizer. Não seja triste, se ficar triste, seja só por um momento, já ora, coloca uma música, se alegra e começa a profetizar. Não importa que o barco tá furado, que tá, começa. Começa a orar, que a oração move montanhas. Se você tá doente, profetiza saúde pra você. Se você tá pobre, quase que a palavra não quer sair, né? A gente não aceita. Profetiza prosperidade pra você. vamos de preto e branco. Faça esse movimento. Não vai com medo mesmo. Não vá. Escute que Deus tá alertando você. Sabe? Não... Cuidado com o homem mau. Cuidado com o homem mau. Amém? que tem práticas escondidas ou você tá tendo práticas. Práticas que Deus condena. Entende? É tempo de enterrar os pecados, é tempo de pedir perdão, é tempo de se restaurar e a vontade e a vontade vem mesmo. Não tô falando que tomar café é pecado, mas tem sangue nesse café e eu não quero tomar. Deus proíbe da gente tomar sangue. e eu mesmo não como carne. Estou no Éden já, em parte. Estou em Gênesis. E ele me disse pra reler Gênesis. Enfim, não era pra falar aqui pra vocês, mas... E... Vai dar vontade, vai dar saudade do homem mau. Vai dar saudade de coisas ruins. de pedir, sei lá, pra... pro ser errado. Talvez você peça na hora de desespero, não peça. Peça só pra Deus. E outra, se ele disse não, não vai recorrer a outra prática. Entendeu? É isso. Mas, tenha certeza que o objetivo de Deus é te tornar forte feliz pra que você fortaleça os seus irmãos pra que eles sejam felizes também. Né? Eu sempre falo pra minha filha, filha, a mamãe tem que se cuidar também. Porque quem vai cuidar de você, né? Eu tenho que estar forte. E as pessoas precisam da sua alegria. Então, é... Não tire delas a oportunidade de ver o seu sorriso, sabe? de estar em contato com você. Pessoas que precisam do seu abraço, do seu carinho, da sua palavra, do seu trabalho, da sua luz no mundo. Entendeu? É porque nós nascemos pra isso. Nós temos dons, né? E, às vezes, pode ser uma parte do dia, pode ser um encontro, não sei, um passeio, na igreja, encontro com Deus, um grupo, mas sai um pouco da internet pra encontrar pessoalmente. E... nem todas as pessoas são ruins. Só que quando eu falo desse homem mal, é um homem convicto, que não vai mudar de ideia. Não que você não vá orar por esse homem. Quando eu digo homem, é homem ou mulher? Mas... Nossa, aqui tá me vindo, talvez ele seja até um sacerdote do mal, já. Já sacerdote. Nossa. não é pergunte, Deus me falou. É isso. E talvez isso tenha relação com o sangue também, sangue derramado, sangue, sacrifícios, práticas horrendas. Sobre tudo isso eu ouvi quando era criança, mas Deus tá falando agora, práticas horrendas de novo. Amém? Porque o ser humano, ele faz tudo o que manda, desde que você diga, ó, você vai ficar rico, ó, você vai conseguir isso, vai conseguir, você vai conseguir aquele, vai ser nomeado, vai isso. Ele faz qualquer coisa, ele faz qualquer negócio, entendeu? Por poder, né? só que a gente segue um homem que vestia com vestes simples, com sandálias e esses tempos, Deus me disse, se você encontrasse Satanás e Jesus, quem será que você convidaria pra ir pra sua casa, tomar um café da manhã, almoçar com você, cear com você, né? Porque Jesus era tão simples, então será que a gente se interessaria pela presença dele, né? E outra, Satanás, ele fala as coisas pra te agradar, né? É como eu disse, Satanás é o pai dos psicopatas, enquanto você tá agradando ele, ele tá lá. Agora, se de repente você começa a dizer não, barrar ele, aí ele vai começar a te atacar, te atacar, atacar a sua vida, sua casa, seus estudos, seu trabalho, sua família, mas Deus não, Deus, ele tá sempre em busca de te ajudar, porque é o pecado que leva à morte, lembra, precipício ou o céu, não importa a veste que você vai pro céu, esse é o nosso caminho, tchau, tá acabando a bateria.